O chamado ao arrependimento do povo através dos profetas foi uma constante de um Deus que desejava uma nação convertida e também disposta a adorar ao único Deus. Após várias tentativas mal sucedidas dos profetas, Deus permitiu que o povo fosse enviado ao cativeiro. O capítulo 25 de Jeremias explica e amplia e especifica a profecia dos cestos de figo do capítulo anterior ao mencionar os 70 anos de cativeiro em Babilônia. Ao estudarmos este capítulo, notamos o ciclo comum utilizado por Deus para restaurar o povo, enviar-se os profetas, convidando todos a que se convertessem ao Senhor, versos 4 a 6, e uma vez que o apelo não fosse atendido, executar o estágio seguinte das maldições da aliança. Na história de Israel, é notável que o último estágio era o exílio, versos 7 a 9. Por sua vez, é interessante notar que qualquer que fosse a resposta à rebelião do povo, Deus sempre agia com o intuito de resgatar o povo. O que aprendemos com isso é que o anúncio de juízo de Deus sempre tem como objetivo salvar o pecador. A Bíblia está repleta de chamados ao arrependimento para que as pessoas voltem ao estado original em que foram criadas no Jardim do Éden. O resumo da história deste mundo é justamente um Deus que resolve o problema do abismo de separação que foi criado pelo pecado entre ele e o ser humano. Agora, veja então o que o profeta escreve no verso 11 que comprova isso. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Talvez você perceba um aparente desprezo da parte de Deus para com seu povo através de uma iminente destruição da nação. Esse desprezo é, no entanto, um desprezo ao pecado que o povo não desejava abandonar. Mas foquemos no ponto que nos evidencia a graça de Deus quando Deus mostra que o exílio seria temporário. Eles seriam entregues por um período de 70 anos, suficiente para que se voltassem ao Senhor. Após esse período, eles voltariam e reconstruiriam a nação, símbolo esse da volta e reconstrução do relacionamento com o Senhor. Em Gênesis, também vemos um episódio de recriação. Trata-se da história do dilúvio, com a qual podemos fazer um paralelo. A partir do verso 32, vemos uma notável descrição de destruição. Assim diz o Senhor, vejam a desgraça. Está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado a outro da terra. Versos 32 e 33. E continua até o final do capítulo. A despeito da destruição, após 70 anos, seria possível uma recriação da parte dos fiéis. Se existe algo que você precisa se arrepender, não espere vir o cativeiro. Deus deseja que você retorne hoje. Jeremias capítulo 25 nos ensina que Deus deseja se reconciliar com seus filhos e que não precisamos esperar destruições para sermos recriados. Essa recriação pode começar hoje. Pode começar agora. Basta você aceitar. Amém.